Opa! Basicamente o que a gente vai fazer no vídeo de hoje é que a gente vai começar jogando um jogo Depois, quando entrar o anúncio desse jogo, nós vamos ir pro jogo do anúncio Cês vão entender melhor durante o vídeo Beleza, vamos começar jogando esse brain test aqui Qual é o maior? Pela lógica aqui, o elefante é maior do que de todos, então é o elefante Não é o elefante! Ah, é o leão! Ah, mas na moral, eu não sabia que ia se tomar o pé da letra assim Como fazer essa flor desabrochar? Não é só tirar a nuvem da frente do sol? Oh, tô achando que esse jogo aqui tá muito fácil, cara Ah, entrou o anúncio! Nossa, que jogo é esse? Wood turning! Nossa, tô até vendo esse jogo aqui, hein? Ó, vamos lá, pelo visto sou um carpinteiro Que... acho que é carpinteiro, né, que se fala É, ele pediu pra fazer esse formato aí de madeira Que pelo visto é igualzinho do anúncio Ó, cirúrgico, velho, só vou virar carpinteiro Nossa, só pela perfeição dos aqui eu vou cobrar uns quinhentão só, no mínimo Ó, até pintei de roxo pra ficar mais bonito Não, anúncio, não! Eu tava gostando do jogo Demorou, o nome desse jogo aqui é Double Money Beleza, por enquanto aqui eu tô pobre, né, eu tenho que conseguir dinheiro Que isso, velho, eu decido a grana no pé da papel e tesoura? É isso mesmo? Nossa, imagina se a vida fosse assim, você é louco? Beleza, jogar papel Nossa, velho, eu sou muito bom, mano Ah, tô ligado, eu decido se eu quero mais 20 vezes 5 Mais 75, mais 50, mais 100, vezes 8, mais 10, vezes 10 E eu escolhi o vezes 10, né, porque, obviamente Ai, que jumento, o cara escolheu 75 e vende 100, que burro É, eu tenho uma... Nossa, eu fiquei com o dinheiro dele, velho, 2.305 E é dólares, ou seja, é... Nossa, eu não sei quanto 11.525 reais no pé da papel e tesoura Venci de novo, eu sou muito bom no pé da papel e tesoura Ó, tamo indo bem aqui, hein, vou pegar isso daqui Ixi, não pode sair, não Ele tirou minha grana E meu ganho é do mesmo jeito Ai, comercial Beleza, um carro de polícia e tem que sair abordando geral Já viu o mec, ó, dirigindo sem seguro e direção perigosa Vai abordar ela Não acho que eu preciso de seguro, senhor Precisa sim Multar, multei Nossa, você cancela depois desse vídeo, gente, é brincadeira, tá? Gente, vou parar o vídeo por aqui Por causa que eu tô com dor de garganta E se eu fico falando muito Então minha voz fica doendo, entendeu? Por isso que eu não postei vídeo nesses últimos dias Então muito obrigado por quem ficou até aqui Se inscreve no canal, deixa o like e valeu!